Que o Brasil está passando por um momento pra lá de difícil e que muitas preocupações com relação à economia surgem na cabeça de todos não é novidade pra ninguém, mas desta vez o Emílio do Pânico e o Sami Dama eles resolveu desabafar e falar tudo o que ele pensa sobre o atual momento da economia. Eles mandaram uma real, sem pé de pano. Vamos ver aí. Tivemos notícias boas e notícias preocupantes. O problema é que as boas não são desse ano. Me falaram o seguinte, o bom do Brasil é saber que hoje vai estar melhor que daqui uma semana. Não tem nada que não possa piorar. Na verdade, pé de pano, o buraco é sempre mais embaixo e não tem nada que não possa piorar. Em seguida, eles falaram sobre ideias como a moeda única e até sobre o BNDES. Tivemos algumas ideias muito curiosas, como a moeda única que não é moeda. Também a gente teve uma segunda ideia ruim, essa preocupa mais, que é o BNDES voltando a financiar os irmãos e amigos. E amigos com Y. Lembrando que eles falam que não teve calote. Teve sim, só que o BNDES não toma o calote porque eles pegam o fundo garantidor, que é o nosso dinheiro, que é do tesouro, para pagar. E também fizeram até comentários sobre o teto de gastos pé de pano. Ou seja, nós financiamos o calote da Venezuela. Estão querendo derrubar as metas de inflação. Estão querendo derrubar o teto de gastos. Então é preocupante. Tem que rir para não chorar. Exatamente, pé de pano. É isso que a gente vai fazer. Mas e você que assiste esse vídeo? Qual a sua opinião sobre o atual momento que vive o Brasil? E sobre as atuais decisões que foram tomadas na economia? Deixe sua opinião nos comentários que eu quero saber. Curta esse vídeo para mais e mais pessoas ficarem sabendo. Deixem o like e ativem o sininho. É isso aí. Faça com o pé de pano disse. Afinal, ele é um cavalo muito inteligente e patriota. Ele não é nem gado nem jumento. Ele é um cavalo. E ele é muito sabido. Muito obrigado. Acabou.